oi gente no vídeo de hoje vai ser todo metade nada aqui tá os papéis quem tirar todo vai ter que comer todo o bolo quem é quem tirar metade começou a metade quem tirar nada fica só olhando é minha filha antes de começar antes de começar o vídeo deixa muito like se inscreve aqui no canal e não se esquece de ativar o sininho gente da notificação para você não perder nenhum vídeo vamos tirar sem ver viu uma duas meias é esse também se é bonitinho vai lá então esse é o meu e esse é o teu é ai eu não queria comer tudo vamos lá troca o papel gente eu vinha falando que eu queria esse bolo todo o pior que vai ficar só olhando e que inferno menina ah então você vai ficar só saboreando bom gente a gente vai terminar aqui bom para segurar rodar bom gente segunda rodada bora lá vai ser pipoca dessa vez aqui tem nada metade e todo vamos lá sem ver olá eu queria dessa rodada pegar nada e eu queria pegar metade não mentira todo de novo então eric esse é o seu e esse é o seu vamos lá aqui vamos lá é aí você não está com sorte não uma coisa que está fazendo cria né não gosta dessa pipoca olha a minha família vai tá boa? Na próxima rodada vamos fazer aqui, cada um pega de um em um, para não ficar bagunçado Vamos pegar os meios, comem só de um em um é que, o que resta e está talado? Caralho, Alex. Você não quer. Eu não gosto. Vou marcar, vou ver se é do ardo. Já vai, eu. Caralho, deixa eu botar um filtro pra valorizar. Cadei. É difícil ver, gente, aqui. Entendeu alguma? Peraí que enrola mais. Como é que eu não vou? Edu. Niquim, né? Segue aí. Mike. Bom, gente, eu vou acabar aqui. Vamos para a terceira rodada. Gente, está difícil. Não terminamos aqui. Duas horas depois. Estou pegando o céu da minha boca. Meu filho, eu vou roubar. Vamos lá. Agora vamos lá. Gente, dessa visão não quero pegar tudo, não. Peraí, deu em um, deu em um. Primeiro ini. Vai, pode pegar. Ah, não. Eu não quero pegar tudo mais, não. E eu não aguento mais para ganhar nada. Oh! Então, esse é seu. Esse é seu, Eric? Não tem nada para proteger. Está um pouquinho. Agora tem que comer tudo, viu? Ai, estou feliz quando eu peguei metade. Eu já estava pensando. Como é? Terminei já. E quando vocês comem, eu vou aqui a maçã de papai. Tem que comer tudo, viu? Maravilha. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.